Mas o que é que a gente tá fazendo aqui no meio do deserto? Precisamos de ajuda! Ajuda! BD1, ajuda! Ah, não! Deus, eu preciso sair daqui! Não tá não! Você é o mentiroso! Você quer me enfrentar? Você ousa enfrentar? Ah, deu a minha volta. Puxa vida. Eu sei que eles fossem tentar me atacar ou alguma coisa assim. Isso foi realmente assustador. Assustador demais, eu diria. Tem que cair fora daqui. Definitivamente. Estava na hora de pôr os pés no chão. Me dá com essa tarefa detestável. E era hora de voltar para Munchies. Por aqui. Pra cima. O que temos aqui? Não, o que temos aqui. Aqui! Sim, aqui. Todos ouvimos isso. Uma irmã da Luz que sobreviveu. Alguma coisa nela é familiar? Pois é. A irmã da Luz que sobreviveu ficou sozinha e com medo. Pois é. Ela acabou de ver toda a família dela ser massacrada por um Sith. Mais ou menos. Não importa. O que importa é que eu tenho que ir para a saída daqui. Eu tenho que achar a saída. E eu acho que a saída é por aqui. Se eu não me engano. Abra o T-Sesum. Quem foi o infeliz que trancou a porta? Como eles ousam tragar a porta? Será que eles não sabem que não existe outro caminho para a vitória? Como é que eu vou voltar para a Maitis agora? Vou ter que fazer todo o caminho de volta? Que alegria. Mas eu posso esperar. Ainda tem dois malucos intocados aqui. E nem da última vez. Que coisa gentil. Só tem um irmão a seu aqui. Se tiver mais intocado por aí, aí eu vou embora. Ah, isso é o momento em que eu posso parar tudo e dizer para você que o meu medidor de força está vazio. Eu tenho que causar danos ao inimigo para poder recuperar a força. Muito bem. Pode dar play de novo. Isso é uma sequência de parrots mal feitos. Seguido por um que funcionou. Eu preciso de um estimulante. É, eu sei. Muito melhor. Nada que o estimulante não resolva. Acho que eu deveria, sabe, ligar o sabre de um lado primeiro. E só abrir do outro lado. Se parar, vai ficar difícil. Assim, meus oponentes vão me subestimar. E vão pensar nesse cara. E você sabe que esse cara só funciona de um lado? Haha. Vamos levantar ela com facilidade. Só que não. De repente... Dois lados. Maneiro, né? É, isso é bem legal. Então tá. Por que não? Vamos fazer do meu jeito. Onde está a amante? Ah, tá ali. Eu esqueci que a nave é gigantesca. E tem aquela parada gigantesca em cima. Você aí, coisa do mal. Parada aí. Em nome da... Ah! Em nome da ordem que eu não represento. Tudo bem, então. Você pode ficar soltando ácido. Não é da minha conta mesmo. Me dá um estimulante. Ah, que maravilha. Que sensação boa. Eu imagino quando o efeito realmente vai começar a bater. Cal. Raposa Cal está temperada. Mais do que temperada. Raposa Cal está... Pronta. É isso? Pronta? É a palavra certa? Eu acho que sim. Beleza. Voltei. Sentiram a minha falta? Mantis. Nave Mantis. Não posso voltar lá de mãos vazias? Patos vazias. Não posso. Simplesmente não posso. Não posso chegar lá e dizer pra ela. Então, eu explorei esse planeta o máximo possível, mas eu não consigo saltar alto bastante pra conseguir chegar lá. A única coisa que eu consegui foi consertar meu sabre. Isso é bem legal, mas eu não posso mostrar pra ela? Tem que ser uma surpresa. A única coisa que falta agora é créditos de abertura. Vamos lá. Ah! Ah! Muito bem. Para a nave Munchers. Vamos tirar essa roupa esquisita de ordem. Finalmente. Que bom que você voltou inteiro. Eu voltei inteiro. Eu voltei inteiro. Você não sabia que eu voltei inteiro? Por que você está me dizendo isso? Você achou que eu só fosse voltar em pedaços? O que precisa, Gris. Claro, perfeito. Estou bem no clima para uma morte lenta e dolorosa. Você acha que consegue arrumar alguma coisa assim nesse planeta infeliz? Ou, talvez, você podia trazer alguma coisinha para me assombrar pelo resto da minha vida miserável. Qualquer um está valendo, seu doidão. Você sabe demais a meu respeito. O que temos aqui? Ah, isso aqui é importante. Ver uma planta crescer traz uma sensação de tranquilidade. Exato. Temos que plantar mais coisas aqui nessa coisa onde se planta coisas. Senão eu pergunte por quê. Oi, tudo bem? Eu vou trocar de roupa. Espera aí. Ela quer falar alguma coisa comigo. Eu tenho certeza de que é importante. Mas ela pode ter certeza de que o que eu estou fazendo é mais importante. Prontinho. Raposa Cal que vocês conhecem, irmão. Muito bem. Tentei dar um jeito no meu cristal kyber. Pierre, o sabre de luz francês, não está muito contente desse... Nessa forma. O grande tubarão branco. Precisa de um cristal kyber que combine com o grande tubarão branco. É o nome do meu sabre. Estou pensando em ciano. Por que não ciano? É uma boa cor. Você está feliz, Pierre? Pierre não sabe. Pierre é apenas um sabre de luz. Vamos ver. Vamos lá, Pierre. Ele está de boa. Ele está feliz. O grande tubarão branco francês. Preciso meditar. É importante. É hora de aprender algo nessa meditação toda. Um corte voador seria uma habilidade muito boa. Seria um golpe muito bom para o combate. Mas eu acho que o ataque de arrancada pode ser mais útil no começo. Mais do que a lentidão aprimorada. Eu posso melhorar esse poder da força da lentidão. Ele parece ser muito bom. Eu adoraria tentar. Pode me permitir desacelerar um tiro de blaster. E aí defendê-lo em câmera lenta e assistir ele voltar em câmera lenta para a pessoa que atirou. Coitado dele. Ele vai ter que assistir a morte dele. Em câmera lenta. Não, vamos com o ataque de arrancada primeiro. E o que é o ataque de arrancada? É isso. Viu? Que maravilha. Vamos ao mundo do treinamento de meditação. Isso parece uma boa batalha. Uma batalha difícil. Será que eu vou vencer? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas é um treinamento. Isso tudo está acontecendo dentro da minha imaginação. Entendido. Vamos ver se eu vou me acertar logo. Eu vou ter que enfrentar uma versão minha do lado negro da força. Que eu inventei. Só para esse treinamento. Eu deixei esse meu treinamento. Muito bem. Hora de enfrentar uma versão minha do lado negro da força. Descobrir quem é mais forte. Raposa Cal. Raposa Cal. Ele me deixa lento. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Fique lento você. Ah meu deus. Eu sou forte. Eu sou realmente muito forte. Me traga um desafio mais adequado. Ah sim. Perfeito. Um ATST. Cai dentro da TST. Ele sabe jogar bombas. Eu vou ficar rebatendo seus tiros. Ele tem foguetes e foguetes. Eu estarei pronto quando for a hora de enfrentar o império. Eu estarei pronto. Ah meu deus. Ele sabe fazer isso? Rápido. Puxa vida. Puxa vida. Vai lá. Atire-me. É um desafio. Ele não tem dinheiro. Ah ele atire-me porque eu não estava me curando. Injusto. Venha. A missa. Por que você fica fazendo isso? Eu consigo. Vamos. Consegui fazer isso? Maneiro. Agora você vai ver só uma coisa. Prontinho. É isso ai. Eu estou pronto para enfrentar o império. Olá piloto do império. Como vai você? Me conhece? Raposa Carl. Que bom que você me conhece. Ah. Faz isso seu monstro. Ah. Estava atrás de você. Você não me viu porque eu te desacelerei. Treinamento concluído. E agora vocês sabem o que acontece em um treinamento dentro da minha mente. Agora eu estou meditando. Que bom que eu mostrei para vocês. Tá bem Gris. Você vai ficar bem. Você está com um Jedi. É seguro. Eu estou seguro. Entra aí. Agora vamos escolher um novo. Ah. Meu deus. Te assustei. Você está na hora de ir? Sim. Está na hora de ir. Só vendo se está bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. De verdade. Prontinho para sumir desse planeta. Beleza. Espera um pouco. É por aqui. Vamos dar uma olhada. Agora nós vamos para Zepho. Eu sabia. Zepho. Ah. Eu olhei de primeira. Beleza. Todos preparados? Gris, alguma vez você pensou em redecorar? Antes? E por quê? É, não faria mal colocar uns quadros por aqui. Algo novo para olhar. E desde quando se liga para a arte? Eu sempre gostei. Quando era mais jovem, eu costumava me debruçar sobre cada obra que encontrava nos arquivos Jedi. Você analisava elas também? Eu admirava. Depois que virei buscadora, vi algumas pessoalmente. Tantas culturas diferentes na galáxia e cada uma delas tinha suas próprias obras de arte. Era de tirar o fôlego. Hora de pousar. Sobe aqui. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu estou achando que não é uma boa hora para a gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordoba falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu estou vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumenta. Dá para falar para esse balde de parafusos, guardar a opinião para ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que está sob controle. Só que está um pouquinho complicado. Está bem. Espera. Segura! 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 Pouso tranquilo, né? O Breezy aqui mata a pau. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto para reestabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Tá. Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho em Bogano. Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zefo, mais perto ficaremos de deter o Império. Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas. Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zefo. Sabia da importância dos ensinamentos. Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia. É melhor você ir. Há muito o que aprender. Boa sorte. Dá para ver que passaram por muita coisa. Não é fácil. Não, não é. Mas penso em quem acreditou em mim em algum momento. Se eu desistir, então eu estou desistindo deles. Eu sei que você sabe como é. Prof. Um amigo de Braca. Se sacrificou para eu poder viver. Ele acreditava em você. Muitas pessoas dependem de você mesmo que ainda não saibam. Não pare, Cal. Pelo Prof. Por todos. Sem problema, mas tá chovendo lá fora. Eu vou colocar uma capa de chuva. Tipo um poncho se você não se incomoda. Pronto. Capa de chuva. Tipo num passe de mágica. Isso me chama Quick Change. Ah, que maneiro. Pera aí. Não tá chovendo. Acabou de parar de chover. Aqui é o meio da tempestade. Estou chovendo para lá. Que ótimo. Sem problema. Bom, se começar a chover eu já estou com a capa de chuva. Tranquilo. Tudo numa boa. Pousa cal. Capa de chuva. Calpa de chuva. Acompanhados do Pierre, o sabre de luz francês. O grande tubarão branco. Engraçado. Eu achei que esse lugar ia ser mais populado. O Império não tá aqui e tal. Eu achei que o Império tava aqui. Eu me preparei para isso na minha meditação. Oi. O Império está aqui? Mas você não sabe? Tudo bem. Sem problema. Eu pergunto para outra pessoa. Oh, desculpe senhora. Eu queria esbarrar você. Eu tenho certeza de que em algum lugar por aqui a gente vai encontrar alguma evidência do Império. Eu só tenho que continuar procurando. Eu só... Ahá. Um lugar quentinho para eu me aquecer longe daquele vento, aquela chuva e aquele frio. O Hangar Deteriorado. Ninguém sabe que mistérios nos aguardam no Hangar Deteriorado. Ah. Ei. Já achou alguma coisa maneira? Os primeiros Scanners de Zepho. Caixa de armazenamento. Containers de armazenamento resistentes para transportar itens frágeis. A parte externa é feita de um metal pesado capaz de resistir aos ventos intensos de Zepho. Maneiro. Eu devia ter me vestido com uma dessas. Eles iam pensar que eu sou algum tipo de robô Transformer. Olha só. Alguém saqueou essa caixa. Pobre caixa. Eu achei que eu ia... Soundstut. Acho que... Eu achei pelo menos que eu ia encontrar algum soldado aqui. Mas não. Não. Nenhum Stormtrooper. Nenhum nada. Nem ninguém. Quase tão deserto quanto... Você ouviu isso? Acho que eu ouvi alguma coisa. Não. Não ouvi. Estranho. Podia jurar que eu ouvi da voz de alguém. Escutado? Não faz mal. Se o planeta está vazio, melhor para mim. Eu só preciso andar por aí e ser feliz. O que é felicidade se não é o que é a felicidade? Felicidade é aquilo que nos levanta de manhã. Felicidade é como a liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade. Sabe? O povo cria a liberdade. Olha aquilo ali. Aqueles dois... Aqueles dois alguma coisa comendo. Eles estão disputando o corpo de um Stormtrooper. Genial. Peraí. Não quero cair. Não quero cair. É grande. É grande. Pô. Melhor sair daqui de cima. É. Eles estão comendo aqueles Stormtroopers. Definitivamente. Vamos lá conversar com ele. Senhoras. Eu gostaria de entrevistá-los. Qual é a posição de vocês sobre os Stormtroopers? Por favor. Senhor. Eu preciso saber o que você pensa sobre os Stormtroopers. É muito... Eles não são. Eles não são. Eles não são. E larga. Caramba. Sai fora. Para de bobeira. Para de bobeira. Ah meu deus. Tá querendo pular em cima de mim? Seu louco. Não sou naquele que é mesmo. Tá bom. Cai dentro. Ah. De novo. Pegue o jeito. E você, Bedeum? Qual a sua posição sobre os Stormtroopers? Bom. Eu vou lhes dizer a minha posição sobre os Stormtroopers. É bem aqui. Com um pé na coxa e o outro no peito. Essa é a minha posição. É perfeita. E a sua, Bedeum? Vou dar uma olhada. Tem aqueles cânion. Ah. O Stormtrooper. Excelente. Estou. Boa sorte. E para quem não sabe. Eu acho que todos vocês sabem. Mas eu vou dizer o que é um Stormtrooper. Pode atacar eficientemente em grandes grupos. O sabre de luz pode refletir os disparos de volta ao atacante. Stormtroopers imperiais. São soldados da linha de frente do império galáctico. Conscritos de mundos de toda a galáxia. Eles foram treinados para prestar apoio ao poder da máquina de guerra imperial. E identificar ameaças. Indiscriminadamente. Equipados com uma variedade de armas. Incluindo rifles blaster de longo alcance. São mais eficientes em grandes números. Ocasião na qual podem se mostrar avassaladores. Compreendeu? Não é um fantasma. Nem um motoqueiro sinistrão. É a fusão dos dois. Tá. Não é nada disso. Foi o que eu li antes. Beleza. Estamos todos por dentro. Este aqui não se deu bem. Ele estava sozinho. O erro número um. Caminhar sozinho. Por um lugar sinistro como esse. Subi. Eu gosto daqui. É bonito. Isolado do mundo. Eu não preciso de um Royale com queijo. E... Olha só morcegos. Olá morcegos. Meu Deus. É território dos morcegos. Morcegos enormes. Revoavam em torno da nave. E uma voz gritava. Ai meu Deus do céu. Que animais são esses? E você ai? Eu não tive a chance de... Ah te escanear ainda. Mas agora eu vou. Eu vou descobrir o que é você. Ah. Não me morde. Eu tenho que descobrir o que é você. Ai meu Deus. Caraca ele quase se jogou lá em baixo. Uh... Bronto. Ah meu Deus. A-ha. Esse ataque novo é muito bom contra eles. Uh. Tenho que alongar mais. Escaneie isso ai para mim. O que é essa coisa que eu parti no meio? Está na hora do mundo saber o que é um skaz. Skaz. Possui dois tipos de ataque. Morde o calcanhar da pessoa e mobiliza com um salto indefensável O oportunista geralmente cerca a presa quando ela está imobilizada Os scars são mais comumente encontrados em áreas de sombra ou escuras Onde podem manter a temperatura corporal mais baixa Devido a falta de visão, eles são especialmente vulneráveis às luzes claras Eles se mostram mais perigosos em grupo Fincando suas mandíbulas nas presas e proporcionando uma oportunidade para os outros atacarem Que coisa, que coisa mesmo Minhas meias estão molhadas Ah, elas estão molhadas nesse momento Definitivamente Eu posso senti-las Eu posso praticamente te garantir que isso aqui Isso aqui é uma guerra Portanto são tempos de violência, gostando você ou não O que tem pra cá? Parece uma caverna Opa, quase eu caí Estimulante? É, estimulante De novo eu me sinto incrível, super rápido Veloz Você tem uma lanterninha aí, Pedro? Caramba Ele tinha uma lanterninha e eu fiquei iluminando com sabras de luz esse tempo inteiro Mas eu posso, olha só O grande tubarão branco É, o grande tubarão branco é sinistro Ele recebeu esse nome por causa disso aqui Ilumina duas vezes mais Puxa, tá tão claro aqui dentro Eu me sinto Numa rave Caramba Usar um estimulante depois de ficar passeando no escuro com esses sabros brilhantes É a maior onda O que que tem pra cá? Bedão, que negócio é esse aqui, por favor? Seja gentil, escaneie isso pra mim Ah, não espera um eco da força Eu te conto o que que eu vi Uma mãe usou esse tecido pra manter seu filho aquecido Eles estavam fugindo de alguma coisa Alguma coisa grande Alguma coisa grande Na verdade, as pessoas estavam fugindo do império, mas não importa Escondidas Um pedaço de pano usado por uma mãe para proteger sua filha Elas estavam correndo, tentando escapar de alguma coisa Os aldeões Zepho Estavam tentando escapar de alguma coisa Oh, meu Deus, é tanta luz Opa, opa Não pode cair Aqui é o meu conto com sábio pra me equilibrar Pena que a luz não tem peso nenhum Então, sabe como é que é, né? Não ajuda muito Pra cá Opa Quer saber? Eu vou ligar só um lado dele Tava ficando claro demais, de qualquer maneira Tipo, claro demais mesmo Por aqui Sim, sim, eu vejo Se eu apagar ele, não dá pra ver o caminho, realmente Mas só de manter ele aqui O que que negócio é esse? Uma caixa amarela? Que surpresas se escondem na caixa amarela Estimulantes Deve ter um botão aqui Meu Deus Aí, pode levar mais? Valeu, BD1 Uma caixa de drogas Maravilha Isso é uma guerra, afinal de contas E guerras são tempos de violência Violentos Tempos de violência Violência pode ser o nome de alguém É isso aí O filho da guerra Violêncio É o nome mesmo? Eu não sei, eu tô zoando com alguém Porque eu falei de brincadeira Ah, quase que eu caí no buraco de novo Tá tranquilo, tá tranquilo Violência Tá aí um nome interessante Eu poderia pensar mais a respeito disso Agora eu tenho que voltar Bom Tudo bem Voltar não é o problema Eu acho Ah, não Não é o problema não Tá tranquilo Agora eu tenho três estimulantes Ao invés de só dois E o BD1 recarrega eles de vez em quando Então Quer dizer, quando eu paro pra meditar Ele recarrega Interessante Será que ele medita também? Será que os robôs meditam? Será que eles têm uma glândula pineal Que conseguem acessar áreas do subconsciente Que nós não entendemos? Não São robôs Eles não têm glândulas Eles não têm cérebro Eles provavelmente usam alguma outra coisa Um cérebro artificial Inteligência artificial? Eu não sei É o tipo de conversa que a gente tem na área 51 O quê? Você acha que eu morava onde? Enfim Como eu continuo? Ah, olha só isso aqui Um caminho secreto O império achou que poderia se esconder de raposa cal? Não pode Não pode mesmo Nem de raposa cal Nem de BD1 E muito menos do grande tubarão branco É isso aí Estamos todos juntos nessa Todos conectados numa viagem da sobrevivência É o que eu sempre digo, cara Poxa vida Oi, gente Ah Eu achei os Stormtroopers Eu os achei Minha nossa Eles mexem Ela também E aí? Eles sabem que tem um Jedi aqui em Zepho E agora? O que eu faço? Boa tarde Sinto muito que eu tive que devolver o tiro pra cara de vocês Eu sinto muito de verdade Não, tipo Do fundo do meu coração Ahá Aura portal Eu irei cortá-la Caramba, eu cortei a porta Se tivesse alguém atrás da porta Tipo, com o ouvido tentando escutar Já era Tudo bem Quem mandou eles? São xereta Tudo bom Não, coitado O que tem pra cá pra cima? Eu gosto de explorar as coisas Ah, uma caixa aberta Impressionante Aqui dentro tem vários tipos de circuito Não achei nenhum gato Mas tá tranquilo Uhum Isso pode ser muito interessante Muito interessante mesmo Uma tigela Ela pode coletar chuva Pra gente ter água pra beber Ótimo Maravilha Oi Uma placa O que é que eu leia pra você? Tá escrito Se inscreva no canal da raposa Ah, é um aviso Esta área está fora dos limites Código IPL 94364 Não é permitido Comércio ou negócios Incrível Eu imagino que essa seja a voz Dos Stormtroopers Sem o capacete Provavelmente Caraca, é lindo aqui Olha só isso Maravilhoso É tão molhado E cheio de vento A aldeia abandonada Eles zefam Puxa vida Eles tem por aquelas rodas maneiras? Eles tem Vamos lá Corrigir aquele soldado Onde é que eles vão? Eles saíram correndo Ah, eles estão tacando aquele bicho Vamos assisti-los, né? Afinal, a vida local É realmente fascinante Uau Olha só pra isso Caçaram ele Como se não fosse nada Pobrezinho Se ao menos Houve um Jedi Que fosse vingar A morte dele Meus amigos caçadores Por favor Eu vim em paz Eu não sou um Jedi Eu... O que? Eu não acabei de falar Que eu não era um Jedi Como eles sabiam Eu daria conta dele Ah, você dá conta de mim? Então cai dentro Deram conta Pode escanear os dois O que é isso aqui? Soldado explorador Soldado explorador Pode bloquear ataques limitados De sabre de luz Mas a defesa é reduzida facilmente Fácil de derrotar em combate Mano a mano Mas perigoso quando em grupo Soldados exploradores imperiais São stormtroopers Especialmente treinados A serviço do império galáctico Para uma série de missões São equipados com armaduras leves Para maior mobilidade E capacetes especializados Que permitem maior adaptabilidade Armados com cassetetes elétricos Quando blasters São considerados insuficientes Eles se mostram especialmente habilidosos Em combate corpo a corpo Controle de multidões E defesa contra sabres de luz Achei que eles eram... Ah, motoqueiros Tô bem então Mentira, eu sabia Motoqueiros, pelo amor de Deus Ele continua escapando Eu não continuo escapando Vocês é que são fracos Pô, eles são tão fracos assim, né? Eu tô meio que acertando o Perry Que é o propósito do Perry Não é? Não com aqueles outros caras De Datomir Tem que acertar tipo Três ou quatro Perry seguidos Antes de poder contra-atacar Ridículo Matei É de trás daquela montanha Você não viu? Você não me viu entrando lá? Acho que ele não me viu entrando lá E cadê aquele bicho Que eles mataram de qualquer maneira? É muito importante pra mim Conhecer o mundo Conhecimento é importante Conhecimento traz Explicações e sei lá o que O que que diz aqui? Tiros de brasta Separados Uma bolsa abandonada por uma família Quando ela só foi separada O pai causou uma distração Permitindo que a mãe O pai causou uma distração Permitindo que a mãe Escapasse com a filha Os aldeões de Zepho Realmente estavam fugindo De alguma coisa Do império Por quê? Foi o império que chegou aqui Eu acho Vamos descobrir logo logo Por serão Se o império tá aqui Será que o imperador tá aqui? Eu não me sinto muito à vontade Em enfrentar o Ian MacGerman Eu não me sinto muito à vontade Em enfrentar o imperador Ah, olha só Uma outra placa O que diz nessa aqui? Sim, você precisa traduzir pra mim, Bedeu Ordem de remoção Ordem de remoção Serviços devem reportar-se imediatamente Para a relocação Sacadores serão alvejados Em respeito ao código imperial 94364 Não é permitido Comércio ou negócio Sem autorização adequada Ou consentimento explícito Esta propriedade E seus pertences agora Estão sob a proteção Do império galáctico General Barco Puxa vida Esquadrão 201 É o que dizia no final da carta É realmente uma tristeza O que aconteceu aqui Império Ah Você Você tomou a casa daquela família Toma isso Você é um monstro Pronto Eu salvei aquela família Ou vinguei a família Um dos dois Barulho é esse Barulho de botas O barulho de botas Ah, a bandeira A bandeira é barulhenta Eu tô de vez Ah, oh Obrigado por me avisar Você quase me pegou de surpresa com esse tiro Mas você parou pra me avisar Que tava me vendo Gentil da sua parte Senhor Stormtrooper Eu gosto de você Cara, legal Olha só, tem mais ali em cima Olá Vai atirar em mim Que nem o seu amigo Inimigo Ali embaixo Todos eles querem atirar em mim Impressionante Pronto Ah, legal Mais um desse Olha só Uma porta Era tudo que eu queria Uma porta Eu sonhava com isso Portas E um lugar pra meditar Caramba Tem lugar pra meditar nessa porta E isso aqui Isso aqui vai pra algum lugar Não acredito Deu naquele hangar lá do começo Eu tô do lado da nave Eu tô do lado da Mantis Ali está ela A Mantis Eu abri um atalho que me leva direto pro coração da tempestade Quer dizer, tecnicamente eu já pousei o coração da tempestade Mas eu abri um atalho Isso que importa Ou seja, eu posso parar pra meditar aqui E voltar pra nave se eu quiser E esse lugar é maravilhoso Eu gosto muito daqui Na hora de meditar E não terminaremos sem antes liberar a lentidão aprimorada É de suma importância Que eu consiga desacelerar os meus inimigos durante bastante tempo É isso aí Bem lentos Assim eu vou me sentir tipo The Flash Ou Quicksilver Isso é bem maneiro Olha só Dá pra você andar tranquilamente em volta dele E ele não faz nada Ah, ele voltou? Quase, hein? Quase caldo o videozinho Mas caldo o videozinho Não se preocupe Eu estou no controle aqui E aqui Nós estamos Bom, não posso deixar aquele cara sobreviver Ele sabe demais Não tem problema Foi um prazer ter vocês aqui hoje Eu espero que tenham gostado desse episódio Vamos continuar explorando o Zé Fua na próxima Tenham todos um ótimo dia Uma ótima raposa Não esqueça de deixar o like Gostei Compartilhar mais sobre o vídeo Pra todo mundo que você já conhece ele na vida E um abraço de raposa da raposa pra vocês E vejo vocês na próxima Até lá